Música Fala galera, maneiro aqui, ama tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Votariz e você está no canal G Tecnologia, o canal que você confia Nesse vídeo a gente vai falar os aplicativos que eu costumo utilizar mais no celular E eu tenho certeza que a maioria de vocês deve achar esses aplicativos muito necessários Para você ter no seu celular Se você está gostando dos nossos vídeos, já vai deixando seu joinha Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Não esqueça de ativar as notificações Esse vídeo é um apoio da loja Maneira, personalizado por você E do canal Mensagem Maneira, se inscreve lá Então vamos lá gente Os primeiros aplicativos que eu vou estar dizendo aqui São os aplicativos que todo mundo costuma ter sempre no celular Que são as redes sociais Eu sempre costumo ter assim O Facebook Que com certeza é um dos principais aplicativos que a gente tem no celular atualmente O Instagram O Twitter é o Malmeixo Mas aqui a gente tem o Messenger também E eu tenho esse aplicativo de Paralel Aplicativos, o Paralel Space Que ele deixa você ter vários aplicativos Por exemplo, WhatsApp, Facebook De outras contas Então você pode ter contas duplicadas de WhatsApp e de Facebook E quais os outros aplicativos também que a gente costuma sempre ter que ter no nosso aparelho É os aplicativos de entretenimento Por exemplo, o que eu tenho aqui O primeiro de todos né galera O YouTube A gente precisa ter YouTube hoje em dia né Como é que vocês vão ver o meu canal sem ter o YouTube Então tenham sempre aí o YouTube no seu celular Outro aplicativo também que eu procuro sempre ter É o Deezer galera Esse Deezer aqui Ele é muito bom Porque o meu plano era a TIM Então eu ganho acesso grátis ao Deezer Então eu posso baixar várias músicas Vários álbuns pré-prontos Que já tem aqui no Deezer E isso aqui é muito legal galera Porque você pode baixar as músicas E ouvir no lugar onde você quiser Então esse aplicativo é muito bom de música E tem várias músicas atualizadas aqui E como o meu plano era a TIM Então esse aplicativo tá me atendendo muito bem Outro aplicativo aqui que não pode faltar Na área de entretenimento são os jogos Eu hoje em dia tô com poucos jogos Mas o celular roda praticamente todos os jogos Eu tô com o Zenfone 3 né Porém o que eu gosto mais é de passar um tempo Quando eu tô indo trabalhar Tô no ônibus ou algum lugar Que siga o que tem que passar o tempo Então eu jogo muito o Dream League Soccer Já fiz até um vídeo no canal sobre esse jogo Vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem Eu tenho aqui também o The Walking Dead O Chronicles de Gano Que é um outro Porque esse Chronicles de Gano é um jogo Que é de um outro entretenimento que eu gosto de ter aqui Um aplicativo que é do Jovem Nerd Vocês que são nerd com certeza não devem conhecer esse canal Que é maravilhoso também Eu tô deixando a publicidade grátis Pro meus amigos Azaghal aí O Jovem Nerd E eu gosto muito dele porque O podcast Eu posso baixar os podcasts aqui E ir ouvindo quando eu vou pra trabalho Ou quando eu tô voltando Então é um aplicativo que eu gosto muito de ter Outro aplicativo que eu gosto São os aplicativos que facilitam o meu dia a dia Como por exemplo O Todoist Esse aplicativo aqui é muito legal Porque você vai adicionando As suas tarefas Por exemplo Gravar um vídeo hoje E você pode classificar Essa tarefa Se é um trabalho Por exemplo É um trabalho Qual o dia que você quer fazer Por exemplo, hoje E você pode marcar outras pessoas também Pode ativar aqui Qual que é a prioridade Se é a prioridade 1 E beleza E quando você Faz esse Esse Essa tarefa que você colocou É só arrastar pra cá E se você não fizer essa tarefa Você esquecer Você recebe um e-mail Falando de todas as tarefas Que você colocou Pra fazer e não fez E do plano prêmio também Você recebe notificações No aplicativo Mas eu tenho um plano básico aqui E o plano prêmio Eu não vou pagar Esse plano básico aqui Já tá me servindo muito Outro aplicativo que eu tenho Que me ajuda bastante É o aplicativo de Correios Esse aplicativo de Correios aqui Ele é muito interessante Porque você vem aqui No rastreamento E registra Um Um novo Rastreio Você coloca aqui O código de rastreio Do produto Coloca Do produto Coloca aqui O nome do produto Que vai tá chegando Tô dando as engasgadas aqui Mas porque eu tô falando Bem rápido O produto que tá chegando E você fica sabendo Passo a passo Aonde que esse produto tá Por exemplo Esse microfone aqui Que eu tô usando ele Ele chegou tem pouco tempo No canal Foi uma aquisição Que a gente fez aqui Pra poder deixar O vídeo melhor pra vocês E Aqui mostra exatamente O caminho Que o produto fez Pra tá chegando aqui O microfone Coloca aqui o nome de Mickey E o tempo que ele demorou Aqui pra chegar Dá pra você acompanhar direitinho Outro aplicativo É o tradutor Como eu tô aprendendo O inglês Tô aperfeiçoando aí No inglês Que é algo Que todo mundo Precisa fazer Eu tenho aqui O Google Translator Que ajuda bastante Com palavras Que você tá em dúvida Do português Para o inglês Ou do inglês Para o português Então esse Google Translator Te ajuda E o interessante dele É que Você não tente fazer Frases aqui E traduzir Porque não vai ficar legal Porque ele vai traduzir A palavra Ou mais ou menos O contexto E fica meio estranho Então É interessante Quando você procura Por exemplo New Aqui Eu tentando falar o inglês Coloca por exemplo New aqui Aí vai te aparecer As traduções Do New E As definições dele Em frases Então isso é muito interessante Diferente Se você quer entrar Com uma frase Vai traduzir tudo Ao pé da letra O outro É o Flipboard Gente O Flipboard Ele é muito bom Vários tipos De notícias Por exemplo Tecnologia Política O que que tá passando As notícias diárias Isso é muito interessante Vale muito a pena Ter esse aplicativo No seu telefone É legal você ter Editores de fotos Por exemplo Eu tenho sempre aqui Os editores Vou mostrar pra vocês Cadê Tá 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 Aqui ó Fotografia Eu tenho aqui Por exemplo O FT Focus E o Cimera O FT Focus É o que? Já pelo nome Já diz O foco Depois né Então Você tira uma foto Você quer colocar Um foco no fundo Você utiliza Esse aplicativo aqui Você seleciona O corpo da pessoa Ou o ambiente Que você quer desfocalizar E desfocaliza Nesse aplicativo E o Cimera É o que? O Cimera É pra tirar Pequenos detalhes É como se fosse Um Photoshop básico Pro celular Então Eu sempre tenho Esses dois É muito interessante Dá pra você fazer Molduras Pra colocar Por exemplo No Instagram Stories Que você tem que Colocar a foto No tamanho certo Então Esse Cimera Já tem Um software pronto Pra fazer isso Então é muito legal Você ter isso no celular E por último Como vocês sabem Deve ter visto aí Além de eu ter Esse canal Ter um trabalho Eu também sou músico Então Eu preciso ter Um aplicativo Aqui Para me auxiliar Quando eu precisar Trocar alguma música Ou precisar Afinar um violão Então eu sempre Tenho o aplicativo Do Cifra Club Como vocês podem ver Eu tenho aqui O Cifra Club E o Cifra Club É muito bom Por quê? Porque eu posso Salvar as músicas E criar listas De músicas Por exemplo De estilo de sertanejo De estilo de rock Estilo de samba Qualquer estilo Você vai e cria A lista E essas músicas Ficam salvas No aparelho Por exemplo Essa música aqui Trembala Vamos criar Uma lista Agora Da música Trembala Pro canal G-Tecnologia Vamos criar Aqui Criar nova lista G-Tecnologia Beleza Criamos uma nova lista Aí se a gente Vier aqui Em Songbook No seu celular Se tiver Em português Vai aparecer Lista de músicas Você vem aqui No G-Tecnologia E vai estar Aqui a música Salva E você vai poder Abrir essa música Mesmo Sem estar conectado Na internet Isso é muito bom Gente Se você quer Uma mão na roda Pra quem é músico E com certeza Vocês devem ter também Se você for músico É claro Ou se você quiser também Tá aprendendo mais disso Ou puder ajudar Um amigo que é músico Que não tiver isso O afinador Então você Tendo esse afinador Que você pode afinar Seu violão Seu instrumento Em qualquer lugar Que você tiver É um programa Muito bom Ele é offline Então Te ajuda bastante Então é isso aí galera Esses foram os aplicativos Que eu sempre tenho No meu celular Qualquer aparelho De celular Que eu tiver Eu vou estar vendo Esses aplicativos Que são aplicativos básicos Pra você ter no dia a dia E pra te auxiliar No dia a dia E se eu falei Algum aplicativo Que você usa Ou que você tem Deixa aí nos comentários Falando que você tem Ou se eu esqueci De falar algum aqui Que você acha que é fundamental Deixa nos comentários Quem sabe eu faço Um novo vídeo Falando de aplicativos extras Que você tem que ter no celular Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha Se você acha que é algo mais Até o próximo vídeo Braços